O desafio dos 50 segue forte né? Vamos falar como é que a galera tá e vamos conversar também sobre DuckTales Solta a vinheta produção Olá meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim Pessoal, bem-vindos a mais um plantão do desafio dos 50 Hoje a gente vai falar como é que foi a experiência de ter zerado DuckTales O jogo do Nintendinho, o NES 8-bits Só que antes da gente começar a falar sobre essa live onde a gente zerou o DuckTales Eu tô vendo aqui no nosso Discord, a nossa comunidade no Discord E a galera tá zerando muito jogo, a galera que tá participando do desafio Olha só, o Luiz Carlos Fellos já zerou 24 jogos O Vinícius Osara já zerou 11 jogos O Kenner Miller já zerou 49, tá quase lá O Wesley Antônio Retro Game já zerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos Tem uma galera participando aqui do desafio, cara E a galera tá zerando muito jogo A Plat já zerou 9 jogos Então, gente, não parem, vocês estão zerando o jogo pra caramba, cara E lembrando, não é uma competição O desafio dos 50 jogos zerados, ele é algo pessoal pra cada um de vocês, né? Pra mim, é pessoal porque eu estou pegando os jogos que eu sempre quis zerar E alguns deles eu tenho há muitos anos, né? Vocês viram que eu zerei no mês passado Nas lives, ainda não tá no plantão Tô correndo pra colocar no ar o plantão desse jogo zerado Mas a gente zerou no mês passado o The Secret of Shinobi, um jogo que eu tenho há 30 anos Zeramos ele no direto do Master System, né? E foi muito maneiro isso Isso é muito legal, tá? Mas enfim, vamos falar sobre DuckTales Pessoal, eu escolhi o DuckTales, coloquei ele na minha lista Porque ele é um jogo extremamente cultuado, né? É um jogo da Capcom, né? Com a licença Disney, né? Pra Nintendinho Essa parceria entre Capcom e Disney Ela foi muito bem no NES 8-Bits E... É um jogo cultuado Eu queria entender, cara O que esse jogo tinha de tão bom Que o pessoal tanto falava dele Eu não joguei DuckTales na época, né? Eu lembro até que eu fui na locadora com o meu amigo Marcelinho É meu amigo de infância, meu amigo até hoje E eu lembro dele ter ido alugar a DuckTales Eu aluguei uma outra coisa Ele foi pra casa dele, eu fui pra minha E nesse final de semana a gente não se encontrou pra cada um jogar Pra jogar junto, né? Cada um ficou em casa jogando o seu videogame E... Caras Sei... Sabia nada sobre DuckTales É... Eu lembro da versão remake que fizeram, né? É... Pra Playstation 3 Saiu também pra Xbox 360 Não sei se foi pra outros consoles E... Ficou muito boa essa versão, inclusive Mas eu não tinha jogado o original Enfim Tem uma coletânea Que saiu pra PS4, Xbox One É... Deve ter saído pra Nintendo Switch também Não tenho certeza Chamada Disney Afternoon Collection Eu acho que é Disney... Saturday Afternoon Collection Não sei Enfim Saiu uma coletânea De diversos jogos da Disney Feitos pela Capcom Pro Nintendinho 8-bits É... E eu lembro que eu comprei Essa coletânea em 2018, eu acho É... É... Coletânea Bem legal, tá? Tipo, eu acho que o Rangers, por exemplo Eu usarei jogando direto do PS4 E o DuckTales também E aí, joguei o DuckTales pela primeira vez Caras É um jogo Bom Ponto final Do Nintendinho Tá? É... Ele é divertido Ele tem personagens É... Do Cânone, né? Lá da... 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 Da galera do Tio Patinhas E... Foi divertido Ver a participação desses personagens Tá? Só que esse jogo Ele tem um... Ele peca Na minha opinião Irrelevante Na questão Da jogabilidade, cara É... Tudo bem que o 8-bits Era diferente, né? Você tem aquele controle travado Mas... Existe Um... Uma questão de resposta De comandos Em DuckTales Que me incomodou Bastante na jogatina Tá? Deixou estressado isso aí Mas... Conseguimos zerar Eu acho que a gente fez 3 lives Deixa eu deixar já aqui Aberto É... A gente fez 3 lives de DuckTales Na terceira Eu consegui zerar Tá? Vamos dar uma olhadinha No momento que eu zero o jogo Corta pro jogo, produção Tá aí, pessoal Tá aí o game Vamos dar uma olhada Como foi a live Cadeira Isso que aconteceu agora, né? Esse é o último chefe, né? É um... É um pato com o de Drácula Beleza Aí eu já tinha sacado Mais ou menos De como é que era a dinâmica Do boss, olha Chupa Venci? Que que é isso? Aí chegou aquele cara É o inimigo do tipo Você pode ter derrotado o Drácula O pato Mas não eu Como é que é o nome desse cara, né? Se você quiser o trácula De volta Você tem que pegar o meu Tá, se a gente quer o trácula de volta A gente tem que pegar o cara Aí a gente tem que apostar Uma corrida pra ele Com ele Aí, ó Peguei Cheguei antes dele Ah, conquistamos até o troféu O pato certo Como é que é o nome desse cara? Troféu conquistado Seja legal Não recomenda Aí, zeramos Conquistamos Zeramos Zeramos Tá zerado O Frank Beck tá falando ali Macduck O tio Patinha está voando Deu bug? Olha Aí, ó O tio Patinha se torna O pato mais rico do mundo É o final do jogo Ah, não consegui ler Tá, aí os sobrinhos Esse jogo É o mais um pra lista, pessoal Que o John Edo falou O nome do... Tô vendo ali o chat Pão duro Macmoney É o nome do vilão Ah, que bom, tio Patinha A gente tá feliz Que você encontrou o tesouro Mas não se esqueça Que a gente ajudou também Ó, o Ginzézinho E o Luizinho ali Volta pra mim, produção Pra eu continuar falando aqui Do jogo Esse foi o oitavo, cara O oitavo jogo Que eu zerei Corta pra mim, produção Muito bem, pessoal É... A gente conseguiu zerar O DuckTales Vocês podem ver aí Que... É... Eu não imprimo Tanta emoção Nessa zerada Como em outros jogos Eu acredito que o fato De não ser um jogo Que eu já tinha uma cisma Com ele, né Que eu já não tivesse... O fato de eu não ter tentado Zerar esse jogo Anteriormente Quando eu era moleque Tirou um pouco Esse lance É... É... De emoção Na hora da zerada, né Foi mais um... Um carimbo Pá, zerei Né Mais nada Tá Enfim Mas foi legal ter zerado Foi legal ter zerado DuckTales É um jogo clássico Do Nintendinho Né É um jogo que muita gente Gosta e gosta muito E... Tá na lista Tá zerado Pessoal DuckTales Foi lançado em 1989 E quando eu paro Pra pensar em 1989 Eu tava... Eu tinha nove anos Eu tava na terceira série primária É... O futebol Eu não tava curtindo tanto Nesse ano, né O Brasil A seleção brasileira Eu acho que ganhou uma Copa América Em 1989 Salvo engano Mas... É... Eu já era muito ligado em cinema Eu não quero falar sobre os filmes Mais famosos Que foram lançados em 1989 Mas eu tenho três deles Que a minha mãe me levou No cinema pra assistir Que eu lembro muito disso É... E três filmes assim Que eu adorava E ainda gosto muito de assistir Né... K9 Um policial bom pra cachorro Do James Bellucci É de 1989 Eu adorava esse filme Eu ainda adoro ainda Ainda mais se for com a dublagem original Um outro filme que a minha mãe me levou Pra assistir no cinema Que eu adorava E ainda adoro também É... É... É o... Quem vê cara Quem vê cara Não vê coração Né... Esse filme É estrelado pelo John Candy E... O Macaulay Culkin Esqueceram de mim Ele participa do filme também Ele tá no elenco E eu adoro esse filme O John Candy Ele era um ator espetacular Cara Um comediante incrível E um outro filme Cara Que esse tem mais a ver Com a pegada do canal Eu acho Que é o Segredo do Abismo Né... Um filme de ficção científica Muitíssimo interessante Né... É... Que fala de Viagens subaquáticas E descobrimentos aí É... Nessas viagens Filmaço galera O Segredo do Abismo Filmaço Né... Vale muito a pena assistir E caras É interessante também Porque em 1989 Lembrar disso Essas lembranças Vão me vindo à mente Quando... Quando... Eu coloco assim O que aconteceu em 1989 Antes de... De vir pra cá E eu vi que tinha uma novela Chamada Top Model Que passava no Plim Plim E aí eu coloquei A capa do disco Antigamente nas novelas Vocês tinham... É... Top Model Por exemplo Tinha Top Model Nacional Top Model Depois lançava Top Model Internacional né Que eram as músicas Internacionais E as músicas Nacionais Cara Olha só Alguns artistas Que estavam É... No... No disco Top Model Internacional Irmão Young Cannibals Led Zeppelin Tina Tânia A... 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 A polêmica Mini Vanille B.G.S. Cara Oingo Boingo Né Então Gloria Estefan Cara Olha isso Cara Que isso Que disco é esse Cara Muito bom Muito bom E com a Malumada É gatíssima Na capa Tá Pessoal 1989 Foi incrível 1989 Foi o ano que lançaram DuckTales Tá É um Bom jogo Já falei sobre isso Né E tem suas limitações Mas valeu a pena Ele ter participado Aqui da nossa lista E você O que que você tá zerando O que que você acha De DuckTales Me conta tudo aí Nos comentários Valeu E não esquece Se você quiser Se você quiser E puder Deixe o seu Like Um beijo A gente se vê na próxima Fui Obrigado Sobe Esquete Produção Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal